E aí, galerinha do Man Show! Como você está? Hã? Gostaram dos 50 fatos sobre mim? Já que gostaram dos meus 50 fatos, hoje eu trouxe pra vocês outra tag. Ela tava pesquisando, é uma tag legal pra fazer, e eu achei essa, eu achei muito divertido. Sério, muito divertido. E eu trouxe ela pra vocês. Vamos lá! Eu mandei mensagem pra uma galera. Eu pedi pra me mandarem perguntas, e pedi pra minha amiga colocar elas escritas aqui. E eu tô com certo medo, gente! Meu Deus do céu, o que tem aqui dentro? Eu tô com muito medo do que pode vir por aí. Não confio nos meus amigos. Ai, meu Deus, gente, pega leve um canal da família tradicional brasileira, só que não. Vamos ver o que vocês têm pra perguntar pra mim? Prometo você ser sincero. Meu Deus, meu Deus! Vamos lá! Da Pathy! Como foi me contar que era gay? Mano, eu não sei se eu lembro. Olha, a Pathy é uma amiga minha, de infância, de colégio. Estudei com ela, tipo, praticamente a minha vida inteira. Uma das minhas melhores amigas que eu lembro, assim, de desde a infância e enfim. Eu acho que foi pelo MSN. Se não foi pelo MSN, foi pelo Whats. Mas eu acho que foi pelo MSN. Meu Deus, como eu sou velho! Acho que foi pelo MSN. Porque, assim, não, foi pelo Whats, foi pelo Whats. Porque eu só contei pros meus amigos depois que a minha mãe ficou sabendo. Eu não contava antes, assim. Acho que foi dois ou um que eu conhecia de ir atrás de RBD e de internet que eu contei. Antes da minha mãe ficar sabendo, eu ninguém sabia. Então eu acho que foi pelo MSN. Me conta, Pathy! Foi pelo MSN mesmo? Pelo Whats? Eu acho que foi isso. Mas eu me senti muito aliviado porque eu não gostava de mentir pras pessoas. Eu não gostava de... Dos meus melhores amigos da minha família não saber. Sabe? Era algo que eu queria muito contar. Eu não tava sendo eu. Muitas vezes a Pathy sempre me viu beijar muita mulher por aí, muita menina por aí, que eu queria mostrar pra todo mundo que eu era hétero. Porque eu não queria que minha mãe soubesse. Então, acho que foi isso. Foi um alívio muito grande. Tanto pra Pathy, quanto pra outros amigos. Tirei um peso das costas e hoje em dia eu posso ser eu. Próximo! Meu Deus do céu! Essa primeira foi fácil! Foi fácil! Acho que eu tô começando a confiar nos meus amigos. Mas é que a Patrícia é... um love, né? Os outros, eu não sei. Medo! Ah! Minha tia! Tia Lu! Você gosta mais de perguntar ou responder? Cara, eu gosto mais de responder. Eu acho. Eu gosto mais de responder. Mas eu gosto de perguntar. Quando eu tenho... Ah! Gente, eu não sei. Eu acho que eu gosto mais de perguntar. Ou de responder. Ah! Aquele lance de que eu não sei desistir. E tem outra. Se pudesse pintar qualquer coisa, o que seria e qual cor? Eu queria pintar meu cabelo. O meu sonho é platinar o meu cabelo. Deixar ele bem branco. Eu já fiz algumas vezes. Ficou bem amarelo. Ficou bem zoado. E já pintei de vermelho. E não foi legal. Ficou parecendo uma cereja em cima de um cupcake. Que eu era bem gordinho. Mas eu... Quero platinar. Ainda vou platinar. Próxima pergunta. Haha! Já não quero. Só por quem é, eu já nem quero ler. Maciel, pensa no ser humano. Que não foi feito por Deus. Não foi. Caraca, mano. Lá vem. Hahahaha! Hahahaha! Quem é você no grupo Rouge? Ai, gente. O meu sonho era ser a Aline. Mas nesse caso, eu tenho uma resposta muito boa. Quem sou eu no grupo Rouge? Eu sou aquele que sustenta a banda, gente. Eu nunca abandonei. Eu tô atrás do Rouge. Desde o começo, quando elas pararam, eu continuei atrás delas. Em musicais, em shows particulares, em programas de televisão. Sabe? Tipo... Eu sou o fã do grupo que sustenta elas a vida inteira. E eu não estou reclamando hoje, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu não sou nenhuma Rouge. Eu sou o fã que tá ali apoiando. Nossa, você pegou leve, né, querida? Carioca, Maria de Mota. Hahahaha! Eu tô falando e os meus amigos não me respeitam. Sério. Quem é você na fila do pão? Olha aqui, querida. Hoje em dia, eu sou aquele que come e não engorda, tá? Super essa! Hahahaha! Mentira, eu engordo sim. Eu fui na médica e ela falou que eu tenho para de comer pão. Hahahaha! Ai, que vida sofrida. Mas tem outra. Se pudesse mudar algo em você, o que seria? Eu tiraria minhas estrias. Hum... Acho que só. Eu mudaria minha barriga mesmo. Tiraria minhas estrias em as maravilhosas que me acompanham. Ai, eu mudaria minha pobreza, gente. Me enfiaria dinheiro na minha vida. Também. Mudaria minha conta bancária. Misericórdia. Bruna Souza. Também não é coisa boa, certeza. Qual sua opinião sobre traição? Perdoaria? Gente, a Bruna, ela é muito filósofa. Ela é muito profunda, sabe? Bom, minha opinião é sobre traição. É... Não faça. Eu acho que... É algo que não deve ser feito. É algo que... Não é legal. Não faça com alguém o que você não quer que faça com você. Então, essa é a minha opinião. Se eu perdoaria... Cara... Acho que não. Não, porque eu sou muito louco. Muito louco. Não, não perdoaria, eu acho. Eu acho que não. Certeza que não. Não sei a ocasião. Eu acho que só passando pra saber como... Eu acho que eu nunca passei. Espero nunca ter passado. Olha, uma pergunta do Zé. Vamos lá. O que gosta de fazer para descontrair? Eu gosto de ouvir música. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer para descontrair. Eu estou estressado, ou eu estou em casa de boa. Eu gosto de ouvir um som, beber um drink, comer uns petosquinhos, receber uns amigos aqui em casa. E é isso que eu gosto de fazer. Cláucineide! Qual foi o maior preconceito que já passou? Cara! Ah! Assunto complicado! Vamos falar sobre. Não vou citar nomes. São pessoas que talvez eu ainda conviva. Mas uma vez eu estava num lugar e tinha uma criança. A mãe dessa criança foi quem fez o preconceito comigo. A gente estava jogando videogame, estava todo mundo lá. Tinha várias crianças, vários adolescentes. Eu tinha meus 15, 16 anos, por aí. E aí a criança sentou do meu lado e a gente começou a conversar e a gente estava brincando. Eu tenho muita mania de enfiar o dedo no ouvido dos outros, ficar perturbando, sabe? E eu fui e estava zoando todo mundo com isso, mas eu faço isso com todo mundo. E aí eu fui e enfiei o dedo no ouvido dessa criança. E a mãe dela, tipo, dele no caso, era um menino. A mãe dele catou. E, tipo, do nada, sabe quando você vê que ele faz isso? Hey! Fulano! Vem, desce agora! Aí, tipo, o maior ficou. Mas calma, eu estou jogando. Não, eu não quero saber. Desce agora, não vai estar aqui. Tipo, não tinha motivo nenhum. Ela estava ali de boa até o momento, até eu enfiar o dedo no ouvido da criança. Pra brincar, coisa que eu estava fazendo com todo mundo. Coisa que eu faço com todo mundo. E aí, nossa, eu me senti muito mal. E até hoje eu faço muita questão de não falar com essa pessoa. Eu uso a minha educação. Se eu chego em um lugar, tá? Oi? Tchau? Mas se eu puder evitar, eu evito o máximo. E não faço questão. Gente, eu acho que esse é o único preconceito. Teve outros, teve muitos outros. Mas que eu lembro que talvez me magoou um pouco, porque eu não esperava. E porque... Porra! Mas, de verdade, eu acho que essa música eu lembro. Se você está assistindo, sinta o peso na sua consciência, cretina. Angélica! Beijo, meu amor. Ai, como você é ridícula, miado. Já pensou em virar trans? Claro, querida. Que não, né? Não tenho sua vontade de ser mulher. Eu não tenho. Não tenho vontade de me vestir de mulher. Não tenho. Simplesmente não tenho. Já! Ai, meu Deus. A Jaqueline, eu tenho um certo medo do que ela pergunta. Que o presente de aniversário que ela me deu, meu amor, só a Jaqueline na vida. Mas vamos lá. Você teria coragem de dormir com quantas pessoas na mesma noite? Depende. Depende do meu sono. Se eu estiver numa festa que tem 20 pessoas e eu estiver com muito sono e todo mundo for dormir, eu vou dormir com as 20 pessoas. Se eu estiver com muito sono... Querida, se eu estiver com sono, não importa o lugar, eu tô dormindo. É mentira, eu gosto de dormir na minha cama, na minha casa, eu fico insuportável, acordado assim, ó, querendo ir embora. Eu sou essa pessoa, eu gosto de dormir na minha cama. Eu gosto nem de dormir na casa das pessoas. Me sair, velho. Pensou que ia me pegar. Thaís! Thaís! Ai, Thaís. Eu já li aqui. Vou responder a segunda pergunta primeiro. Manda nude. Não vou te mandar nude, Thaís. Falo isso todo dia. Para de me pedir nude. Você tá no YouTube, caramba. Você vai me pedir nude, rapaz. Chega. Não vou te mandar. Como você se vê daqui a quatro anos? É a outra pergunta dela, acredito. Que seja a única pergunta, né, Thaís? Pô. Indo para o caminho que eu estou indo hoje, eu espero que o Manchou esteja muito grande. E que muitas pessoas tenham acesso ao canal. Muitas pessoas conheçam esse meu lado divertido. E que eu possa levar muita felicidade para as pessoas. E que eu esteja feliz. É como eu me vejo daqui a quatro anos. Feliz. Ó, e se você tá gostando dessas perguntas aqui e você não mandou a sua pergunta, manda aqui embaixo, ó. Nos comentários. Se inscreve. Ativa o sininho. Gente, no último vídeo eu fiquei falando assina o sininho. Não dá pra assinar o sininho. É pra ativar. Ativa o sininho e não perde nenhum vídeo. Ativa o sininho e vai ter muitas coisas legais pra vocês. Eu tenho muita coisa pra contar. Já falei isso pra vocês, né. Tenho muitas tags pra fazer. Tá, Jô. Qual a coisa mais louca que aconteceu na sua vida nos últimos anos? Caraca, aconteceu muita coisa louca. Eu não sei se são coisas loucas, mas são coisas muito boas. E que talvez eu não esperava. Por exemplo, foi fazer a bariátrica. A gente jamais na minha vida passou a hipótese de fazer. E eu fiz. Cara, foi muito louco. Foi uma mudança drástica na minha vida. Mas mudanças maravilhosas. Muito louco. Cláudia, vamos lá. O nome dela é Cláudia. Ela fica bem brava que eu chamo ela de Cláudia. É tipo a Zil. Ela é Zilderlane. Eu chamo ela de Zou, Zilderlém. O que acontece? Meu Deus. Cláudia. A gente precisa mais conversar pessoalmente. Olha quem que tá mandando essa pergunta pra casa. Essa pergunta é a última, né? Você já transou com mais de uma pessoa em uma noite? Ela entende a pergunta, cara. Se eu já transei com mais de uma pessoa na mesma noite. Se eu já transei com duas pessoas ao mesmo tempo. Ou tipo, transei aqui, voltei, fui ali, transei de novo. Foi ali, aquela pegação. Não, nunca aconteceu com duas pessoas ao mesmo tempo. Nunca transei com duas pessoas na mesma noite. Mas no mesmo dia, talvez. Fá! Beijo, minha querida. Qual foi a coisa mais importante que te aconteceu? Ah, aconteceu tantas coisas incríveis já na minha vida. Eu sou tão feliz por tudo que já aconteceu, sabe? Tipo, ter o reconhecimento de um ídolo. O meu apê, com a minha bariátrica. Tanta coisa, tanta coisa incrível que já me aconteceu. Ter feito teatro, nossa, foi incrível. Foi maravilhoso. Subir no palco pra jantar uma peça, foi maravilhoso. E qual os seus sonhos? Meus sonhos. Gente, eu tenho tantos sonhos. Eu sou tão sonhador. Eu quero tanta coisa. O meu maior sonho. Antes, no 50 Fatos eu falei que era ser ator e cantar. O meu maior sonho é ser famoso. Cara, eu acho que eu já corri tanto atrás de artista. E eu acho isso tão gostoso. Você ter alguém que gosta de você. Você ter alguém que tá ali pra você, sabe? Que para o que tá pra fazer aí. Que tá fazendo alguma coisa e para pra dedicar um tempo pra você. Acho que o meu sonho é ser famoso. Ser o ídolo de alguém. Por quê? O que eu tenho que oferecer pra ser ídolo? Não sei. Mas é um sonho. Sonhar sem a rua. As pessoas. Tiago. Depois aqui. Puxa ali. Ah, meu Deus. São clubes na internet. Ah. Seja um dos meus sonhos. O meu sonho é ser feliz. Ter amor e ter saúde. São os meus sonhos. Thaís. Tha, Tha. Gente, a Thaís é incrível. Ela assiste todos os meus vídeos. Ela comenta. Ela fala. Ela compartilha comigo as coisas que ela viu no vídeo. E ela concorda. Ela é incrível. Ela trabalha comigo. Um beijo, tá? Olha aí, ó. Fiel, fiel. No vídeo 50 fatos sobre mim, você falou que seu sonho era ser ator. Quando mais novo. E hoje? Qual o seu sonho? Cara, é isso aí. Meu sonho é ser feliz. Meu sonho é que o manchão cresça. Meu sonho é chegar a conhecer muitas pessoas, sabe? Tipo, meu sonho é ter saúde pra correr atrás de tudo isso. É o mais importante. Meu sonho é ter vocês, gente. Meus amigos comigo pra sempre também. Obrigado por vocês terem mandado a pergunta. Ainda tem mais uma. Mas, gente, muito obrigado. Eu amo vocês. Gente, antes de acabar, já sabe, né? Se inscreve no canal pra dar um up pra esses sonhos aqui realizar. Temos uma meta aí, chegar a mil inscritos. Eu tô muito atrás dessa meta. Me ajudem. Compartilha o vídeo. Pede pra galera se inscrever. Ah, mano, olha essa pergunta do Bruno. Bruno, porra. Você já usou calcinha? Mano, não. Nunca usei calcinha. Nem pretendo usar. Não sei. Só se for por um papel, talvez, no teatro. Numa novela. Não pretendo usar. Não gosto. Ai, galera, eu amei as perguntas. Muito obrigado por vocês terem participado. Um beijo a todos vocês que mandaram perguntas. Vocês são incríveis. Incríveis. Muito obrigado a quem não mandou a pergunta. E queria mandar e não sabia. Porque eu realmente não pedi pra muitas pessoas. Manda sua pergunta aqui embaixo. Na descrição. Ou me manda perguntas no Whats, no Insta. Segue lá o nosso Instagram. Segue o nosso Instagram. Garanto que vocês vão poder mandar o que vocês quiserem lá. Perguntem. Dá sugestão de vídeo. Tô aberto a tudo isso pra vocês. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like. Se inscrever no canal, que é importante. Compartilhar. Eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês. De verdade. Gente, não vai perder, né? Se inscreve aí. Um beijão e até quarta-feira.